Essa menina sabe como provocar Mexendo a bunda, desce sem parar Coisa absurda e eu não vou aguentar Vem cá novinha que eu vou ter que te falar Vou te falar Oi para a bunda, ô mexa a bunda Oi joga a bunda, ai 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 Oi para a bunda, ô mexa a bunda Oi joga a bunda, ai 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 Oi para a bunda, ô mexa a bunda Oi joga a bunda, ai 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 Oi para a bunda, ô mexa a bunda, ô joga a bunda Ai 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 Oi para a bunda, ô mexa a bunda, ô joga a bunda Ai 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 Oi para a bunda, ô mexa a bunda Oi, joga bunda, raiai, 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 raiai Essa menina sabe como provocar Mexendo a bunda, desce sem parar Coisa absurda e eu não vou aguentar Vem cá novinha que eu vou ter que te falar Vou te falar Oi, para a bunda, ô mexe a bunda, ô joga bunda, raiai, raiai, raiai Oi, para a bunda, ô mexe a bunda, ô joga bunda, raiai, raiai, raiai Oi, para a bunda, ô mexe a bunda, raiai, 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 raiai Oi, para a bunda, oi mexa a bunda, oi joga a bunda, ai ai, ai 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 Ô FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama, São Paulo te ama Tchau